Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão, meus queridos? Tudo tranquilinho? Tudo certo aí? Bom, mais um vídeo postando pra vocês aqui mais atualizações de como que está rodando, né? Atualizações dos emuladores também de Switch, aqui pro nosso Zeldinha Tears of the Kingdom, pra ver como é que tá rodando ali, desde o último vídeo que eu fiz há dois dias atrás, né? Eu vou postar esse aqui hoje, depois de algumas atualizações dos dois emuladores, tanto o Real Jinx quanto o Yuzu nas builds Early Access, né? Teve umas melhorias aí em questão do jogo, tá? E saiu um update novo pro jogo, que é o update de pré-lançamento, né? Se eu não tô enganado, o pessoal que pegou a pré-venda do jogo já tá podendo fazer o preload no Switch, então saiu hoje o update 1.1.0, tá? Que praticamente eu testei muito pouco, tá? Muito pouco mesmo. Eu testei mais no Yuzu, tá? Que eu quero ver se lá o nível de performance chega num patamar absurdo, que no caso já tá, certo? A performance no Yuzu tá muito boa, tá muito boa mesmo. Alguns falam que o Real Jinx roda melhor ainda, tá? Olha, melhor ainda. Mas aqui pra mim, nas máquinas que eu testei, tanto na AMD quanto também na NVIDIA, o Yuzu tá dando uma performance incrível, tá? Principalmente na minha máquina principal, que é o Interposer 11900H mais a 3070, consigo ali em 2x pegar 60, 50 fps no mundo aberto em si, tá? Então tá muito bom no Yuzu devido a essas últimas atualizações. E também saiu mods pro Yuzu, tanto pros dois, né? Pro Yuzu e pro Real Jinx também saíram mods, mas pro Yuzu saiu o modzinho pra deixar o jogo um pouco mais nítido, né? Quando a gente escalonava a resolução no Yuzu, por exemplo, não ficava aquela nitidez tão legal, tá? Ficava uns bugs ali, mas agora saiu um modzinho que faz isso, né? Que corrige isso, principalmente o FSR, tá? Faz um downscale no FSR e deixa a imagem tranquilinha agora, tá? Não vai ter mais esse problema. O pessoal também tava com problema de nuvem, ficar pixelizada no Yuzu, certo? E saiu um mod pra isso também. O Yuzu, né? Como ele não é... Ele não tem a precisão do Real Jinx, então ainda tá capengando em mods, tá? Não é nativamente no emulador. Já o Real Jinx é nativamente no emulador, né? Que é a precisão que ele tem. E lá tá muito bom também, né? Com esse último update aí. Claro que o update não fez milagre nenhum, pelo menos eu acho, né? Porque basicamente não vai melhorar a questão de performance do jogo, acredito eu. Vai ter que esperar o emulador ficar bom, né? Pra gente ter um desempenho interessante. Mas de qualquer forma saiu esses modzinhos que ajudou bastante aqui no Yuzu, principalmente. Eu tava com um bug no Yuzu que ficava um pontinho vermelho, um foguinho na tela, no canto inferior da tela. As gramas sumiam do nada, né? Às vezes as texturas se perdiam também. O pessoal falou que em certo local, né? Não vou falar aqui também, porque senão é spoiler da história, né? Então, em certo local ficava com as texturas pretas no chão, né? Então tem mod pra isso também, mas só que eu acho que é no Real Jinx, eu não cheguei a testar ainda, certo? Mas no Yuzu, em OpenGL, nesse local, tava renderizando o chão. O pessoal conseguiu fazer os esquemas, só que o duro é compilar shader no OpenGL, né? Trava demais. Eu sei que tem até shader cache disponível na internet, tá? Se vocês procurarem aí, o pessoal já liberou um tanto de shader. Se eu não me engano é 5.400 de shader. Eu não sei se é o jogo inteiro que lá. Acredito que não. Acho que o Zelda tem muito mais que isso. Porque da última vez que eu joguei, eu compilei uns 2.900 de shader. Isso no Vulkan, né? Mas o pessoal já tá postando o shader também do OpenGL, tá? Eu não costumo baixar shader na internet, não. Até por questões de desempenho, né? Eu já cheguei a presenciar alguns shaders que fez o perdão de desempenho em alguns jogos. O Super Mario Odyssey foi um deles, né? Nas épocas antigas, não sei como é que tá hoje, tá? Mas de qualquer forma, o OpenGL tem uma renderização quase perfeita no Yuzu. Tem os problemas ainda, mesmo com o mod? Tem, tá? Quando você puxa o arco, ou vai tacar a sua arma, ou vai conversar com o personagem, onde a tela se aproxima do link, fica um flicking na tela, tá? De textura. Um fliquezinho ali, bem rápido. Toda vez que você vai fazer, quando você aproxima a tela, né? A tela aproxima do personagem, né? Na verdade, dá esse flicking, tá? De textura. E também fica, às vezes, né? Uns flicks de iluminação também. Iluminação de lens flare, por exemplo. Fica dando uns flicks, tá? Então, cara. Tá encaminhando, tá? O Yuzu, ele tava bem pior em termos de renderização. Ele já tava com desempenho bom, mas em renderização ele tava bem ruim. Eu testei também na AMD, tá? Na AMD, que eu falei pra vocês, tava ruim no Real Jinx. Agora que essas novas atualizações, eu testei na 5500XT. E lá tava renderizando perfeitamente bem. Também testei no Yuzu, cara. A performance lá tava boa demais, tá? Mantendo os trintinho ali, tranquilinho, renderizado. Tudo certinho, tá? Eu espero que até o lançamento aí, pessoal. Até o lançamento, a gente vai ter sim esse jogo rodando de uma forma absurda no PC. Essa é a minha opinião. O que vocês acham aí, tá? O pessoal lá no Discord do canal tava comentando muito. Falei pra eles como é que tava o feedback. O pessoal tá gostando bastante agora de jogar no Yuzu, né? Além do shader lá, são um pouco mais rápido em Vulkan pra compilar, né? Então, o pessoal tá curtindo bastante jogar no Yuzu, né? Alguns ainda continuam com o Real Jinx, que como eu falei pra vocês, a precisão ainda é maior lá, tá? Pode ser que algum softlock aconteça em alguma parte do jogo que eu não cheguei ainda, certo? Eu tô mais pegando o mapa ali ao redor, fazendo as shrines que dá pra fazer, tá? Não tô fazendo muita campanha principal, não, né? Tô esperando um pouquinho. E também o pessoal da tradução em PKG já tá fazendo a tradução do jogo em português Brasil, né? Porque a Nintendo não vai liberar isso não, meu irmão. Nintendo, ó, foi de arrasta pra cima com a tradução em PT-BR, então vai sobrar mais uma vez pra comunidade fazer. E os caras da tradução em PKG aí, ó, excelente, excelente. Traduziram aí também o primeiro jogo, né? Junto com a Triforce Heroes. Então, vai ser uma tradução excelente, acredito eu. E depois, né? Vamos esperar dublagens, que provavelmente eles devam fazer num projeto mais no futuro, né? Agora, o que importa são os textos em português, que o pessoal, talvez até no lançamento, lancem alguma beta, alguma coisa, liberem, né? Pra galera dar uma testadinha, pelo menos na campanha principal, quem sabe, né? Qualquer coisa, segue eles lá, pessoal. Vou deixar aqui no comentário fixado lá o face deles, o Discord deles, pra vocês darem uma conferida, beleza? Então, pessoal, tô ficando por aqui, tá? Espero que tenha sido informações úteis pra vocês. Como eu disse, tá lá no Discord, passa lá, conversa com o pessoal no bate-papo ali. Os caras são gente boa, os caras já tá destrinchando o jogo, já zeraram o jogo aí, eu acho. Não sei se dá pra zerar, realmente, viu? Mas eu acho que o pessoal tá com umas 20 e poucas horas, 30 horas lá, e o negócio tá bolado, hein? Então é isso, galera. Se gostou do vídeo, deixa aquele likezão maroto pra ajudar na divulgação, isso é muito importante, tá? Faz com que o YouTube divulgue o vídeo pras outras pessoas. Se inscreve no canal se você não é inscrito ainda. Ativa o sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade a respeito dos emuladores e jogos em geral. Também gostaria de agradecer aos membros do canal, que contribuem financeiramente, pra eu continuar a trazer esse tipo de conteúdo, agradeço de coração aos membros. Se você for adquirir alguma coisinha do AliExpress, utiliza aqui meus links na descrição ou no comentário fixado, que também me ajuda bastante, fechou? Forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo e até a próxima live. Valeu, falou e fui! Tamo junto! Tchau, tchau, tchau!